Boa tarde a todos. Acho que o elemento base inicial do meu depoimento foi o momento da minha prisão, em 16 de outubro de 1969, juntamente com Carlos Mink Baumfeld e Jaime Valvides Cardoso. Eu e Jaime Cardoso estávamos num quarto ali, em Tavares Bastos, numa travessa da Bento Lisboa, no Flamengo, no Catete, e o Carlos Mink tinha acabado de ser preso e, inadvertidamente, falou de um lugar onde ele tinha morado anteriormente para ganhar tempo e, coincidentemente, naquele lugar estavam se abrigando dois companheiros da mesma organização. Nós levamos algumas horas para chegar à Polícia do Exército da Vila Militar por conta desses expedientes. Devemos ter chegado na Vila Militar por volta de umas oito, oito e meia da manhã. E o Carlos Mink foi submetido a violentíssimas torturas, que duraram todo o dia e continuaram pelos dias seguintes. Jaime Cardoso foi também bastante torturado. Naquele dia, presenciei a tortura de vários outros companheiros, Marco Antônio Meia, Reinaldo José de Mello, o próprio Jaime Cardoso, enfim, Carlos Mink, como eu já disse. Mas o episódio mais traumático, nesse meu período de quase três meses, na primeira companhia, então, hoje batalhão, então, primeira companhia de Exército da Vila Militar, foi o assassinato do Chael. Chegou a companhia, chegou o quartel, juntamente com o Espinosa, que é presente, e Maria Cidadora Lara Barcelos, que, infelizmente, não está mais entre nós, no meio da noite, talvez já início da madrugada, um alarde enorme, um tumulto formado ali no quartel. Os militares todos se reuniram em torno deles, fazendo um grande alvoroço, criando um clima, gritaria, um clima favorável ao tipo de serviço que eles iam praticar para obter informações no impacto do primeiro momento da prisão, que é quando um prisioneiro político tem maior possibilidade de ir descontrolado das primeiras informações que podem realmente resultar na prisão de outros companheiros, localização de aparelhos, pontos de encontros de rua, eventualmente nomes. Então, essas primeiras informações, os militares da segunda sessão da Polícia do Exército sabiam bem que eram mais importantes e mais importantes serem extraídas no primeiro momento, nas primeiras horas da prisão, nos primeiros dias da prisão. E eles foram realmente submetidos a um tratamento bárbaro. Eu não vi, mas a minha cela era a primeira de um corredor com aproximadamente 12, 14 metros de profundidade. No final ficava um banheiro à direita, do outro lado ficavam três outros xadrezes, X2, X3 e um coletivo X4. Essa é a minha primeira cela, X1. Lá estávamos eu, o Carlos Mink, e um cidadão que nós não entendíamos muito bem o que era, parecia que tinha sido preso por causa de um roubo de carro, talvez fosse alguém que estivesse cumprindo também ali um papel de informante, estava permanentemente conosco, dormia ali, acordava ali naquele xadrez. A cela era aberta, era uma grade e ela dava para o início desse corredor, quase na esquina desse corredor, das outras três xadrezes, onde havia a entrada também dos militares que chegavam a essas duas ou três salas. Há uma certa diferença de memória entre nós, conforme ficou demonstrado na diligência de ontem, serão duas ou três salas. Uma sala permanecia vazia, lá ficavam os cavaletes, os dois cavaletes, o cano de ferro, que servia de suporte, de apoio para o pau de arara, ficavam palmatórias, ficavam máquinas de choque, ficavam os instrumentos de tortura. E uma sala, até onde eu me lembro, que era uma sala que tinha mesas, cadeiras, onde eram tomados depoimentos, mas que eram também utilizados para a tortura, na medida em que era importante separar os prisioneiros para poder torturá-los rapidamente e separadamente, de maneira que as informações de um não vazassem para o outro, histórias não pudessem ser combinadas e o maior número de informações, então, pudesse ser tomadas por eles e controladas por eles. Esse primeiro momento, então, da prisão foi bastante traumático, foi uma madrugada em que nenhum de nós dormia, os outros xadrezes que ficavam na extensão do corredor também ouviam, certamente, todos os gritos, os urros, provocados ali na tortura da Dodora, do Spinoza e, principalmente, do Chael, foram com uma gana muito grande para cima do Chael e, ao longo, então, de toda a madrugada, ele foi ininterruptamente torturado. Um fato que chamou fortemente a minha atenção foi quando ele foi tirado da sala de tortura, entrou no corredor, passando a centímetros da minha cela, foi levado ao banheiro no final do corredor, com o corpo nu, foi colocado embaixo do chuveiro aberto, seu corpo ficou completamente encharcado, foi levado de novo à sala de tortura, não sei se pendurado no pau de arara ou se permaneceu no chão, mas, visivelmente, recebia choques muito intensos, você percebe pelos urros dele, os urros daqueles que levavam choques eram bastante característicos e durou, duraram alguns minutos, quer dizer, essa nova sessão de tortura depois do corpo completamente molhado, durou alguns minutos, quando então cessaram os urros. E, de imediato, começou uma balbúrdia, um tremendo tumulto na unidade, no quartel, militares entrando, saindo, um pouco desarvorados, um pouco sem saber como lidar com aquela situação da morte de um preso político. Algum tempo depois, meia hora, uma hora, quarenta minutos, uma hora e meia, o corpo do chuveiro foi arrastado e colocado ali, então, no corredor. Eram dois corredores, um corredor que atravessava transversalmente esse pavilhão de mais ou menos 18 metros por 10, esse corredor de 12, 14 metros, então, era um corredor no sentido longitudinal e tinha um pequeno corredor no sentido transversal que atravessava aproximadamente 10 metros desse pavilhão de ponta a ponta. e esses dois corredores formavam um T e a nossa célula, o X1, ficava exatamente ali na junção desses dois segmentos de reta. Ele mesmo tinha uma visão, de certo modo, privilegiada daqueles que entravam e saíam e transitavam ali, uma movimentação muito grande. O corpo de Chael foi então arrastado e foi colocado ali, próximo à junção do T, portanto, a um metro da grade da minha célula. Eu tenho para mim que as descargas elétricas que certamente potenciaram o efeito do choque elétrico sobre o corpo de um homem completamente encharcado teriam sido, se não determinantes, muito importantes na morte, para provocar a morte de Chael. O laudo não demonstra isso, as contusões, os hematomas eram bastante evidentes, os líquidos que foram colhidos do estômago, bilhos, dos órgãos internos formam parte do destacado do laudo que foi exibido aqui na tela, mas, na minha memória, o que aconteceu é que o Chael ficou completamente molhado, voltando ao choque, alguns minutos depois, ele parou de urrar e faleceu. De maneira que os agentes que participaram daquela sessão de tortura me parece que tem esse agravante no currículo de serviços, de serviços prestados por eles ao povo brasileiro, que é o fato de ter praticado esse tipo de tortura muito cruel, muito violenta, que é o choque elétrico, com testículos, um corpo nu de um rapaz de pouco mais de 20 anos, 22 para 23 anos, e que durante horas e horas e horas seguidas foi submetido a choques elétricos e agravado por ter tido deliberadamente seu corpo completamente molhado com o objetivo não só de limpar o excesso de sangue que já se acumulava como resultado de telefones e de golpes físicos, mas também, visivelmente, para potenciar o efeito da corrente elétrica. Os envolvidos, até onde eu sou capaz de me lembrar, 44 anos e meio depois, naquela sessão de tortura, foram, além do coronel, o capitão Celso Lauria, que era o encarregado do inquérito, não fazia parte da unidade, ele não estava lotado naquela unidade de companhia de polícia do exército, mas era um, como lembrou Francisco Celso, um capitão da cavalaria que foi, recebeu a incumbência de cuidar, coordenar o inquérito policial militar e o IPM da Bar Palmares. O Lauria chegou lá muito cedo, ainda na madrugada, foi chamado, certamente, porque os policiais do DOPS, onde passaram antes o Espinoza, a Maria Auxiliadora e o Chael, se deram conta do que tinham nas mãos, provavelmente, naquele momento, já teriam percebido que o Espinoza era um membro do Comando Nacional da Organização e o Celso Lauria, então, foi participar diretamente da sessão ali de investigação e de tortura para a coleta de informações. Capitão João Luiz, Capitão Guimarães, também, presente, o primeiro-tenente Ailton Joaquim, que tinha sempre uma participação muito ativa nas torturas, o tenente Ailton Joaquim, ele comandou a unidade da dirigência que resultou na prisão do Carlos Mink, na sequência minha e do Jaime Valvice Cardoso, Jaimão, e coordenava os policiais militares ali, os militares com muita energia e com uma convicção que sempre me impressionava. Ele não era apenas um militar cruel, como o Capitão Guimarães se mostrava e quase todos os outros, ele era um quadro ideológico do regime, era filho de um militar e frequentemente dizia que fizemos uma revolução nesse país, ele tinha convicções muito claras, muito firmes, o que destoava inteiramente dos demais militares que estavam ali no cumprimento de um dever sórdido. o sargento Magéce, o cabo Polvorelli, o soldado Marcolino, o sargento Rangel e o cabo Mendonça, esses são os que eu consegui guardar na minha memória. Momento seguinte a esse evento da morte imprevista certamente do Chael, porque eles não tinham a menor intenção de que o prisioneiro lhes escapasse da mão vindo a falecer, pretendiam continuar se viciando para insistir na tentativa de conseguir informações, gerou ali uma perplexidade muito grande, não sabendo muito bem o que fazer. Eu me lembro que a prisão parece que foi numa noite de sexta, houve essa morte no sábado e no domingo o quartel mais deserto e marcado por esse acontecimento súbito, impactante, eu me lembro que o tenente Ailton se apoiou ali na graia da nossa cela e se apoiou também na sua pistola 45 e fez ali um desabafo de que alguma coisa poderia vir a acontecer como repercussão disso e que nós isso não seria nada bom para nenhum de nós e partilhou ali uma certa preocupação com a repercussão daquele crime e de fato alguns dias depois uma semana ou oito ou máximo nove dias depois saiu a revista Veja com aquela capa torturas aquela gravura medieval e uma extensa matéria sobre torturas em que o Chael era sem dúvida nenhuma o elemento principal daquela daquela pauta essa repercussão então abalou um pouco o ânimo ali o apetite de tortura dos militares da unidade mas logo isso foi recuperado o momento era um momento de grande euforia da repressão o comandante Carlos Marighella da ALN tinha sido morto na Almeida Casa Branca na Rússia de São Paulo dia 4 de novembro portanto nós estávamos a duas semanas e meia desse acontecimento foi uma importantíssima liderança da esquerda da esquerda armada brasileira que havia sido neutralizada então era um momento de grande avanço da repressão na sua tentativa de desarticular as organizações especialmente as organizações políticas e militares mas logo na sequência as organizações políticas não colocadas à margem da legalidade como o PCdoB Chacina da Lapa famosa em 75 o PCB na sequência também foi bastante golpeado então essa ofensiva teve um grande avanço naquele momento ali aproximadamente um ano depois do AI-5 pouco menos que isso naquele momento ali marcado fortemente pelo assassinato do Carlos Mariguel bom eu já estou há 15 minutos desse meu depoimento em que eu me concentrei basicamente nesse episódio das torturas da morte do Chael Charles que eu presenciei não o momento da morte mas os momentos que antecederam no momento seguinte o corpo dele nu estendido ali no chão no corredor a poucos centímetros a menos de um metro da minha cela haveria muitos outros episódios de tortura e serviços praticadas pelos militares naquela unidade naquele absoluto desvio de função uma companhia de polícia do exército que certamente foi criada para apurar e investigar crimes delitos infrações praticadas por militares algumas delas que viriam a ser julgadas na justiça militar todo esse conjunto policial e judicial especializado foi inteiramente desviado das suas funções na medida que unidades como a polícia do exército e várias outras unidades não só no exército mas também na marinha e na aeronáutica foram desviadas de suas funções precípuas e orientadas a combater atividades de grupos políticos usando então dependências da união dependências públicas as armas as fardas tudo aquilo que é patrimônio da união símbolos da república para prender reprimir torturar em alguns casos matar brasileiros que estavam exercendo o direito como disse bem o espinosa que legítimo de se rebelar se insurgir contra uma tirania para finalizar eu diria que interpreto o nosso gesto na diligência de ontem numa audiência como essa de hoje como um dever cidadão absolutamente nada tem a ver com qualquer tipo de revanchismo até porque essa concepção de que seria uma revanche é uma percepção equivocada historicamente equivocada como se fosse possível comparar aquela conjuntura política vivida pelo Brasil no final dos anos 60 ao longo da década de 1970 com a atual as forças que combatiam naquele momento os objetivos em jogo políticos eram bastante distintos de hoje era um Brasil de 60 e pouco 70 milhões de habitantes estamos no Brasil de 200 milhões de habitantes naquele momento que nós vivíamos é um rompimento institucional forças armadas que se apossaram de seus equipamentos de suas armas e assaltaram o Estado brasileiro e interromperam uma importante experiência política democrática brasileira que era um governo inteiramente legal vice-presidente da república que assumiu tinha acabado de ser sido pouco antes alguns meses antes menos de dois anos antes consagrados nas urnas num plebiscito o povo brasileiro reafirmando o seu desejo de que o Brasil fosse um regime voltasse a ser como desde o início da república um regime presidencialista portanto João Goulart estava plenamente investido de seus poderes legais constitucionais como representantes maiores do povo brasileiro e essa experiência foi cruelmente covardemente interrompida pela força das armas as armas do povo brasileiro e essas instituições não só a polícia do exército mas também as auditorias do exército que passaram a julgar crimes contra a segurança nacional julgar civis eram quatro militares e um juiz que estava ali para cuidar minimamente dos ritos do judiciário mas eram julgamentos absolutamente precários do ponto de vista da sua institucionalidade da sua juridicidade então essas distorções marcaram um momento do Brasil e não se trata hoje de alguns quererem num dado momento outro de reconstrução da democracia brasileira de consolidação do regime democrático no Brasil procurar uma revanche porque aquele momento foi aquele momento os objetivos políticos daquele momento se esgotaram naquele momento foi vivido conforme as condições que eram dadas naquela conjuntura naquela fase da vida política brasileira o que se coloca hoje são questões inteiramente diferentes e a consolidação da democracia brasileira então o que nos move ao nos voluntariarmos a uma diligência como a de ontem é esse depoimento na Comissão Nacional da Verdade não é absolutamente qualquer tipo de revanche mas é um compromisso que eu acho que todo cidadão deve ter com a verdade histórica em dar a sua contribuição prestar o depoimento daquilo que presenciou daquilo que foi testemunha sobre fatos que implicam a responsabilização a identificação de locais a identificação de pessoas e a responsabilização daqueles que extrapolaram inteiramente as suas responsabilidades como funcionários do poder executivo funcionários de uma corporação de uma unidade das forças armadas e mataram torturaram em alguns casos crimes continuados cadáveres que nunca apareceram como inúmeros casos entre eles casos como de Rubem Paiva um deputado eleito pelo povo brasileiro que foi desaparecido família nunca recebeu o seu corpo tão excessos absurdos que nós não podemos absolutamente deixar que possam se repetir quer dizer o Brasil não pode ser um solo fértil para aventuras golpistas para interrupção de experiências políticas institucionais e não pode absolutamente ser terreno para que desmandos arbitrariedades sequestros torturas mortes e desaparecimentos voltem a ocorrer e exatamente para que não voltem a ocorrer é que nós confiamos no relatório da Comissão Nacional da Verdade na responsabilização daqueles que cometeram os crimes que vem sendo apurados por essas investigações nesse relatório que vai ficar aberto a consulta pública nessa instituição que é repositório da memória documentação política da república para que justamente as novas gerações as futuras gerações não venham estar expostas àquilo que a minha geração esteve e que nós procuramos honrar no chamado a combater o bom combate contra a tirania que se instituiu no Brasil muito obrigado 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 Obrigado